Fala aí galera, beleza? Se tu tá caindo de paraquedas aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Proje Car Brasil. Bom, se tu não é inscrito ainda, já clica no botãozinho aí embaixo, já te inscreve e não esqueça também de deixar teu like. Bom, no vídeo de hoje vamos continuar então com a saga deste carrinho aqui, o Uno de R$1.120. Se tu não conhece o carro, já clica aqui em cima, já assiste a série de vídeos aqui do carro. Bom, a gente já fez bastante coisa na estética deste carro, mas até agora a gente não fez nada na parte mecânica. Este carro está apresentando um barulhinho aqui agora, nesta roda aqui. Então a gente vai dar uma volta aqui agora, para vocês verem aí o barulho que ele está apresentando. Então galera, vamos dar um rolezinho aqui no Uno. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir o barulho. Não sei se vai aparecer no vídeo. Ele tem um barulho na suspensão aqui, bem desse lado aqui. Desconfio de coxinha, já que a borracha está estourada ali em cima. Não sei se deu para ver o barulho aí. Então já soltei aqui. Agora vamos desmontar lá na torre do amortecedor. Então galera, já tirei o conjunto aqui. Está estourado aqui em cima. Mas eu já vou dar uma olhada agora no amortecedor também. Qualquer coisa eu tenho um amortecedor lá, que eu no fim troquei de um carro, não era necessário. Então eu não tenho um amortecedor bom aí, se for esse problema. Mas acredito que seja o coxinha mesmo, porque ele está bem estourado aí, está solto. Agora eu vou ter que sair agora para conseguir um encolhedor de molas só. Esqueci de conseguir um encolhedor de molas. Então vou lá buscar. Então eu vou ter que sair agora. Então tá, depois de muitos trabalhos, tiramos aqui a porca. Agora bora montar. Isso aí. Então tá, depois de muitos trabalhos, tiramos aqui. Então galera, já está instalado o coxinha aí, já está o amortecedor no lugar. Aqui também já prendi. Bom, olha aqui, esse aqui é o coxinha velho, estava todo arrebentado. Vamos ver se vai ficar melhor agora o carro, se vai parar aquele barulho. Está aí a rodinha no lugar, serviço concluído. Agora vamos dar um rolê daqui um pouquinho para ver se ficou bom mesmo. Será esse o problema? Acredito que sim, pelo jeito que estava o coxinha estourado, né? Então galera, bora testar o carro. A princípio ficou bem sereninho. Já dei uma andadinha aqui, eu acho que era esse o problema mesmo. E já vamos buscar também uma gasolina para o Fusca Verde ali. Que acabou a gasolina dele. Vamos buscar uma gasolina que eu quero dar uma andada nesse Fusca. Agora ele está quase montado, está bom de andar nele. Já não está mais aquele caco que era. Mas o barulho horrível que estava fazendo, que parecia que a cair a roda subiu completamente. Realmente ficou só um barulho aqui no setor. Mas é comum aqui, ainda mais aqui que as nossas ruas são ótimas, né? Não é nada mais comum que o setor ter um pouco de folga. Então está aqui a gasolina para o Fusca. Vamos lá fazer esse Fusca andar um pouquinho. Fusca de duas cores. Fusca bicolor. O ninho realmente ficou bem sereninho. Melhorou aí 90% o patinado que ele tinha. Olha para quem gosta do barulhinho do Uno aí, olha. Esse é o barulhinho do Uno 1.0. Esse ronco fininho, característico. Vamos botar a gasolina no Fusca, vou dar uma volta nele. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Logo, logo, novos vídeos do Uno, vídeos do Fusca e muito mais coisa que vem por aí. Então, espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu, abração, é nosso!